Bom, você quer aumentar suas distâncias na corrida, o que seria aumentar a distância? Seria basicamente você correr mais tempo, você manter o seu corpo no estresse durante mais tempo, certo? Porque tudo é medido em tempo, o tempo de estresse do seu organismo, o tempo em que o seu organismo fica estressado. Ah, eu posso correr uma distância maior, não, você não tem como correr uma distância maior sendo mais rápido, né? Porque você vai correr a mesma distância em menos tempo, é tudo uma questão de relação de tempo, tá? Ou seja, você vai correr uma distância maior, você tem que buscar preparar o seu corpo para estar adaptado a correr durante mais tempo, a ter mais carga de treino, a ter mais estresse acumulado no seu organismo, porque cada estresse vai gerando uma certa adaptação. Lembra da teoria da supercompensação? Então, justamente, estressou, descansou, supercompensa. Estressou, descansou, supercompensa. Você está lá, estressa, descansa, supercompensa, né? E assim você vai melhorando o seu condicionamento físico, você vai colocando estresse no seu organismo, você vai colocando condicionamento no seu organismo, você vai condicionando ele, vai deixando ele mais apto para atividade física. Então, não existe outro caminho, não sei se você esperava que eu fosse falar algo diferente, né? Mas você tem que treinar. Treinar como? Esse que é o segredo. Treinar de forma consistente e progressiva. Que tipo de progressão você vai fazer? Qual é a progressão que eu vou fazer no meu treinamento? Pô, vou aumentar um quilômetro por semana? Vou aumentar dois quilômetros por semana? Como é que eu faço essa progressão no meu treinamento? Vamos lá. Vou falar bem por alto como que é interessante você tentar buscar essa consciência que não é da noite para o dia. Porque você tem que gerar adaptação no seu organismo para você fazer isso de forma coesa, digamos assim, tá? Para que você vá com segurança aumentando a sua quilometragem, já que você quer aumentar a sua distância, o seu tempo de estresse, beleza? Então, tem uma diretriz do American College que fala para você aumentar no máximo em torno de 10% do seu volume e da sua intensidade, tá? Do estresse que você vai colocar no seu organismo por a cada 15 dias ali. Você aumentar no máximo 10%. Então, se você está correndo, vamos supor, 10 quilômetros na semana, para você passar para 11 quilômetros na semana, você vai progressivamente colocando isso a cada duas semanas, beleza? Para gerar adaptação, estresse, adapta, estresse, adapta, estresse, adapta, estresse, adapta. E assim você vai melhorando o seu condicionamento físico de uma forma segura. Ah, mas duas semanas para aumentar a 1 quilômetro, 10%? Bom, gente, isso é uma forma geral e segura que o American College coloca como uma recomendação para se fazer o aumento dessas distâncias, né? Para você ir ganhando mais tempo e mais estresse no seu organismo. Mas não podemos esquecer nunca, jamais, da individualidade biológica, que é o primordial. Então, para você saber exatamente de forma segura como evoluir na sua corrida, procure um profissional de educação física que saiba disso, de treinamento, ok? Então, vai lá, procura para ele. Por quê? Por que você tem que procurar um profissional de educação física? Para ele saber quem você é, o seu nível de aptidão, beleza? E onde você quer chegar, o de sempre, né? Então, para justamente poder traçar esse caminho de como que você vai evoluindo na corrida. Opa, balançou, é o terremoto. Para você ir evoluindo de forma segura na corrida. Por quê? Porque dentro dessa progressão, que pô, botei aí um volume de 10%, mas é 10% onde? Vou aumentar na minha intensidade? Vou aumentar no meu volume? Porque, querendo ou não, você tem que manejar a intensidade e volume para gerar esse estresse. E cada tipo de estímulo no seu organismo vai gerar um estresse diferente no seu organismo. A questão do treino mais intenso, ele promove um certo tipo de adaptação. O treino mais longo promove outro tipo de adaptação. E somando esses dois, essa sobrecarga que você está colocando no seu organismo, você tem que ir ajustando para, de forma segura, você não entrar num overtraining ou até mesmo num destreinamento. No qual você está com uma aptidão boa de condicionamento, só que você já não está dando mais estímulo suficiente para melhorar esse treino. E às vezes você pode até, dependendo da quantidade de estímulo, tudo mais que está dando para o seu organismo, piorar. Então, a consciência, o planejamento, o tracejado do que você vai fazer em cada treino é fundamental para você conseguir, de forma segura, ir crescendo, aumentando a sua distância. Você botando estresse no seu organismo para que o seu organismo se adapte e assim você consiga ficar mais tempo estressando o organismo. É, é estresse mesmo. Tem que botar carga no corpo. O corpo precisa ser provocado. Esse é o ponto fundamental e básico da saúde. Se você não estimula o seu corpo, o seu corpo não vai trabalhar para se fortalecer e ficar melhor. Porque esse estímulo, essa agressão ao seu organismo é fundamental para que ele fique agitado, para que ele saia do lugar, para que ele seja cutucado, para que ele fique mais forte. Porque senão ele cada vez mais vai depreciando. Ah, não tem por que me mexer, não tem por que fazer. E assim você vai tornando o seu condicionamento físico e a sua saúde mais suscetível a qualquer tipo de problema. Você tem que estressar o seu organismo para você ficar mais saudável, mais forte, mais resistente, mais pronto para qualquer estresse do seu dia a dia. Então, o ponto básico para você aumentar distâncias é você ir progressivamente e consistentemente evoluindo no seu treinamento. Porque também não adianta você dar um estímulo, descansar três dias, dar outro estímulo, descansar mais três dias. O corpo tem que ser estimulado continuamente, tá bom? Porque senão ele acha, ah, não preciso me adaptar, eu consigo segurar onda nesse estímulo aqui. Mas se você vai dando um estímulo certo todos os dias, depende. Que tipo de estímulo todo dia? Depende. Depende de quê? De quem você é e onde você quer chegar. Beleza? São pontos. É a sua individualidade que vai dar essa regra, tá? Mas se você não tem acesso a um profissional de educação física, busque. Se não conseguiu encontrar acesso a um profissional de educação física, tente seguir essas diretrizes do aumento de 10% para você ir progressivamente e com calma aumentando as suas distâncias, tá bom? De forma segura. Tá, tá certo que, pô, André, como é que aumenta as distâncias? Bom, o básico para aumentar as distâncias foi tudo isso que eu falei. Mas aí, como eu também falei, os estímulos, estímulos variados, estímulos de intensidade, volume, vai depender de quem você é. Pô, você vai botar treino na areia, você vai botar treino na grama, você vai botar treino de subida, você vai botar treino na piscina. Depende de quem você é e onde você quer chegar. Todos os treinos são válidos, mas você tem que sempre entender o que cada treino provoca no seu organismo. Isso é fundamental para você evoluir de forma segura. Se você não consegue entender, se você não tem conhecimento para isso, busque um profissional de educação física para te auxiliar nisso, ok? Tem muita gente bacana aí pelo Brasil e afora para te ajudar. Beleza? Ah, sim. E se, por acaso, quiser, entra lá, corridaperfeita.com e procura a gente. André, segui teu conselho da passada larga para trás da live da semana passada e comecei a sentir uma leve dor atrás da coxa. Será que essa dor é até se adaptar com a mudança de movimento? Vamos lá, Jayandro. Para eu te dar certeza do que seria essa dor atrás da sua coxa, eu teria que ver você correndo. Mas o que pode estar acontecendo, você aumentando essa amplitude da sua perna para trás, como você está me comentando? Você está exigindo um pouco mais dos seus extensores do seu quadril. E um dos extensores do quadril, que trabalha na extensão do quadril, jogar a perna para trás, é o esquiotibial. O bíceps femoral ali atrás, ele estressa, ele puxa um pouquinho mais. E muito mais vai ser estressado se você não tiver um glúteo firme, um glúteo forte para fazer essa ação. Porque como esses dois músculos participam dessa ação, o músculo mais ativado tende a ser o primário na execução do movimento. E sendo o músculo mais ativado, os seus isquiotibiais, ele tende a ser mais estressado com a atividade. E ainda mais, se você não tiver o hábito de fazer esse movimento, se você não tiver a força necessária para buscar esse movimento. Então é interessante que você entenda isso, perceba isso no seu corpo e fortaleça o seu corpo para gerar essa adaptação. Lembra que é sempre uma adaptação ao movimento, é sempre uma adaptação que o seu corpo tem que gerar. Aí você tem que entender, eu estou gerando uma adaptação positiva? Eu estou gerando uma adaptação que não vai me levar para lugar nenhum? Que tipo de adaptação eu quero para o meu corpo? Essa adaptação vai me fazer ficar mais veloz, correr de uma forma mais fluida? Então busca nesse caminho. Ou seja, o que você pode fazer? Eu não sei ao certo se é isso o seu caso. Mas fortalecer mais o seu glúteo, a ação motora para ver qual o músculo que está participando nisso. Tem que ver se você, ao alongar a perna para trás, se você não está puxando o pé muito para cima desnecessariamente. Se você não está tracionando no chão também. São várias ações que às vezes a gente pode estar fazendo, achando que está fazendo isso e não está. Então tente se filmar, se enxergue correndo. É uma boa dica. Quantos dias de descanso depois de um longão? Então, o esquema é o seguinte. O longão vai gerar um estresse no seu organismo por conta do, como o nome já fala, longão. Ele é prolongado. Ele gera um certo estresse no seu organismo. Beleza? Esse longão, se você está falando daquele longão tradicional, com a frequência cardíaca baixa, tranquilão, quase que num passeio, só uma rodagem, pan. Ele vai gerar um estresse nas suas fibras musculares muito menor do que um treino mais forte, mais intenso. A depender da sua programação de treino, a depender do momento do seu ciclo de treinamento, você pode descansar mais ou pode descansar menos. Como ele é uma atividade que não vai promover um estresse tão grande no seu organismo como um treino intenso, você pode reduzir um pouquinho mais esse descanso. E algumas vezes até não ter o descanso. Mas isso vai depender muito do fundamento básico de quem é você e onde você quer chegar e onde você está no meio desse caminho. Por isso é que varia o tempo de descanso depois de um longão. Andrei, quando estou treinando vou tranquilo até o 25, porém chega nos 30, tem um fôlego, mas falta perna. O que devo fazer para conseguir chegar nos 42, 195? Treinar, Gustavo! Treinar, treinar! Cara, o que parece que está acontecendo aí que você está com coração, você está com cardio, mas está te faltando resistência muscular localizada para suportar o seu peso, suportar o treino, suportar essa repetição durante muito tempo. O interessante aí é justamente você fortalecer o seu organismo para isso. O seu organismo, no caso, como a gente falou que é uma fadiga periférica, uma fadiga lá embaixo, na musculatura que não está aguentando, está faltando perna, é você conseguir fortalecer um pouco mais os seus músculos. Ou o que você pode fazer? Você pode fortalecer os seus músculos botando treino de subida, você pode fortalecer os seus músculos aumentando a sua estamina, sua resistência, aumentando mais os seus longões. Você pode fazer um treino de força mais bacana, um pouco mais trabalhado. Isso tudo vai te ajudar a ter mais perna, você ter essa resistência muscular localizada. Aparentemente você tem o cardio, mas tem que trabalhar mais os seus músculos que trabalham no movimento da corrida. Aí você tem inúmeras coisas que você pode estar fazendo. Aí mais uma vez a gente entra no quem você é, o que você está fazendo agora. Então vamos modificar aqui, 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 para você chegar aqui nos seus 42, 195 com perna. Boa noite, minha média para 10 quilômetros é 58 minutos, quero correr a São Silvestre esse ano. Como me preparar para esse desafio? Primeiro, procure um profissional de educação física para planejar o seu caminho, beleza? E depois, e principal, treine, cara, treine, treine. É basicamente isso, você tem que treinar. Como você vai se preparar para o desafio? Pô, o desafio é correr 15 quilômetros, você já está correndo 10, beleza? Eu não tenho como chegar para você e prescrever uma planilha de treinamento só sabendo que você corre 10 quilômetros para 58. Eu tenho que ver se você está fazendo esses 10 para 58 morrendo, você está fazendo esses 10 para 58 de que forma, né? Como é que está a sua aptidão física? Você quer correr esses 15 quilômetros na São Silvestre para quanto? Então, procure um profissional de educação física para te ajustar isso para fazer sua planilha de treinamento. Cara, você não está longe não para você fazer bem essas São Silvestre. Já está correndo 10 quilômetros ali, está tranquilão. Para 15 ali, porra, moleza, um pulo, dois tempos. É só você continuar, dar consistência no seu treinamento que você vai atingir essa distância de forma mais fácil. Agora, se você quiser correr esses 15 quilômetros para a mesma hora que você está fazendo os 10 hoje, aí o buraco já é mais embaixo. Haja treinamento. Quanto tempo de preparação para sair dos 10K para os 21? Vamos lá, cara. Isso aí depende, mais uma vez, do histórico. Você saiu dos 10K, você acabou de botar o pezinho nos 10K. Pá, estou fazendo 10K para 1 hora e 15. Quanto tempo para sair dos 10K de 1 hora e 15 para 21K em X tempo? Qual o tempo que você quer chegar nesses 21? Então, esse tempo de preparação vai variar. Eu não aconselho quem não corre abaixo de 1 hora nos 10K, por exemplo, a já ir para os 21. Eu aconselho a você fazer uma boa preparação, um bom condicionamento. Você já está ali um pouco mais veloz para você sofrer menos, porque os 10K abaixo dos 10K abaixo de 1 hora já te dá uma certa base. Você está correndo num pace de 6. Então, aí para você subir depois esse degrau. Porque, cara, na boa, você quer correr 21 para quanto? Você quer correr 21 para 2 horas e meia, 2 horas e 40? Só para falar que correu 21? Então, pô, treina um pouquinho mais aqui embaixo na base. Faz uma boa base. Bota esse desejo um pouco mais para frente e vai progressivamente crescendo. Desculpa aí, Antônio, se eu não te dei uma resposta precisa de quanto tempo para eu sair dos 10 para os 21. mais eu não sei quem você é e nem onde você quer chegar em termos de tempo. Porque 10K, 21K é distância. Mas em quanto tempo de estresse você vai gerar no seu organismo? Esse que é importante você entender. O seu corpo não entende de quilômetro. O seu corpo não entende isso. Ele entende tempo executando a atividade. estressando ele ali. Se é 10K, se é 21, se é 100. Ele não quer saber. Ele quer saber que ele ficou ali 2 horas fazendo força. Ele ficou 3 horas fazendo força. Tem gente que faz 10K para baixo de 30 minutos. O estresse é diferente no corpo 10K para 30 minutos do que dos 10K para 1 hora e 10. Você ficou 1 hora e 10 estressando o seu corpo. Normalmente o cara se desgasta muito mais em 1 hora e 10 correndo do que nos 30 minutos. Mas são mesmo os 10K. Então a gente tem que, às vezes, tirar um pouco esse casinha, essa distância da cabeça e pensar no tempo que você vai fazer aquela distância. Para justamente você se organizar e ver o quanto de tempo acumulado de treinamento você tem que ter para chegar nisso aí. Beleza? Andrei, não estou conseguindo correr por conta de uma dor abaixo da panturrilha direita. Será falta de alongamento ou pisadas erradas? Me ajuda aí. Cidinha, primeira coisa. Você está com uma dor persistente que você não sabe o que é? Saiba o que é. Vai lá e identifica. E quem vai identificar essa dor para você? Ou um ortopedista para dar o diagnóstico preciso do que tem isso, aconteceu isso aqui. Você está com tendinite. Não, não, isso aqui é só uma contratura. Beleza? Não, tendinite ou contratura são tratamentos diferentes. Vá ao fisioterapeuta. Fisioterapeuta ajustou. Beleza? Parou de doer. Ótimo? Beleza. Você entendeu o que está acontecendo e por que aconteceu. Agora, o que pode estar promovendo? Você tem que entender o seu movimento. Como é que você está correndo. Porque, pô, é uma tendinite aqui no calcânio. Ah, tem esse movimento que pode estressar o tendão calcânio aqui em demasia. Vamos ver o que você está fazendo. Pô, não. Você não está fazendo esse movimento que está estressando. Então, pode ser só uma fraqueza muscular na sua panturrilha que está gerando um estresse muito grande no seu tendão calcânio. Você tem que fortalecer a sua panturrilha. Essa identificação do problema pelo médico, depois o que fazer pelo fisioterapeuta, tem que ser unida. Não posso falar para você, ó, é isso? E, pô, pela internet de distância, seria muito imprudente da minha parte. Procure sempre um profissional capacitado para dar o diagnóstico e para fazer o tratamento. Mas não deixe de entender o que ele está falando para você. Se conheça. Porque a partir do diagnóstico, a partir do tratamento, você conhece o que gerou. Você vai começando a aprender o que gerou aquele negócio. O que gerou esse problema. Aí você vai trabalhando o seu movimento, você vai trabalhando o seu corpo, seja com fortalecimento, com ajuste mecânico, ajuste coordenação motora, para que isso não se repita. O meu escritor na academia passou para fazer HIIT todos os dias. Comecei a ter dor de canela e agora estou fazendo dia sim, dia não. Está correta essa conduta? Bom, cara, essa conduta é a do seu professor e ele passou essa conduta para você porque ele te conhece. Bom, beleza? HIIT são treinos de alta intensidade. Eu não aconselharia para qualquer um fazer HIIT todos os dias. É complicado você trabalhar de forma intensa todos os dias. O seu corpo necessita de uma certa recuperação. Mas eu não posso falar se o seu professor está errado ou se está certo porque tem que ver o geral para ele ter prescrito isso para você. Isso aí eu teria que sentar para ver o que está sendo feito ali nessa situação. A dor na canela, o que pode estar acontecendo é o seu movimento que está equivocado. Aí o seu movimento está equivocado, você ainda não tem a adaptação necessária a esse movimento equivocado, porque você pode se adaptar a esse movimento. Mas pelo fato de você estar estressando ela todo dia e com o movimento ali, isso ainda aumenta muito mais a chance de você ter uma lesão aí, justamente a dor na canela, a canelite, que parece que é o que você está passando. Então tenta conversar com o seu treinador. Fala com ele, pô, o que será que está gerando isso? Pô, será que é um movimento que pode estar equivocado? Pô, dá uma olhada no meu movimento ali que eu estou fazendo. Cara, eu estou muito cansado. Será que é esse estresse? Eu não estou dando recuperação para o meu corpo? Será que é isso? Pergunta para ele. Porque assim a educação corre. Aí você vai lá, bota uma questão para ele, ele te explica, ele te ensina. E a sua questão apresentada vai fazer ele buscar uma maneira de te explicar aquilo com que você entenda. E assim vai rolando a melhora do nosso conhecimento, né? Assim vamos trocando informação e um vai ensinando para o outro como ensinar e como aprender. Qual a melhor maneira de desacelerar quando terminamos nosso treino? Andando com passadas largas, pode ser. Cara, na verdade o volta calmo, o exercício volta calmo não tem muita regra, né? Você tem que simplesmente manter o seu corpo em atividade com uma frequência cardíaca baixa para ajudar na remoção dos metabólicos produzidos durante o treino, né? E também para a questão do relaxamento mental, para você ir acalmando o seu corpo aos poucos, para você não dar aquele choque. Ok? Não tem muita regra. Se você gosta de fazer andando com passadas largas, fica à vontade. O importante é você estar treinando. Andrei, tenho feito 5 km para a média de 21, 30, 22. E cansado. Um maior esforço nos treinos intervalados auxiliaria para este tempo? Cara, muitos dizem, e eu de certa forma até concordo, que só os tiros salvam, né? Os treinos intervalados, só os tiros. Porque justamente o tiro vai te ajudar a melhorar o treino intervalado. Ele vai te ajudar a subir um pouquinho mais o seu limiar de anaerobiose, a sua resistência ao ácido lático. E é justamente subindo um pouquinho mais isso que você aumenta aqui embaixo a sua zona aeróbica, beleza? É uma zona onde você trabalha um pouquinho menos estressado o seu organismo. Então você consegue botar mais velocidade em uma zona onde você não vai estressar tanto o seu organismo. Então você consegue correr mais rápido durante mais tempo. Andrei, fiz 24 em 2 horas e 15. Estou arrebentado. O que aconselha na minha recuperação? Cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa aqui é uma boa. Vamos lá. Falar sobre recuperação um pouquinho. Nessa última aqui. Então, o que você tem pra fazer no próximo final de semana, no outro final de semana? Como é que está o seu planejamento a longo prazo? Essa era a sua prova. Você pode agora só descansar, botar a perna pra cima. Você não tem mais nenhuma prova na mente. Você tem que treinar normalmente essa semana, hoje e amanhã. porque tudo vai depender disso. De quanto seu corpo tem que estar descansado pro próximo treinamento, né? Pro próximo alvo. Então, o que você tem que melhorar na sua recuperação? Melhor coisa pra recuperar? Perna pra cima, descanso, boa alimentação. Pronto. Perna pra cima e descansar. Você pode fazer as massagens pra manualmente soltar os nódulos, relaxar mecanicamente o músculo. Aí vai liberação miofascial, tudo mais. Liberando lá a musculatura, passar o rolinho, pra você acelerar esse processo, pra dar um relaxamento, você dar um estímulo, né? Até mesmo pra circular o sangue, pra você ajustar isso. Só que se você não tiver o descanso, se você não se alimentar bem, não adianta nada ficar fazendo massagem. Não adianta nada entrar no gelo, tá? Quer dizer, não adianta nada, mas você não vai conseguir acelerar. Você pode acrescentar essas questões, você pode acrescentar o que é mais? A acupuntura. Você pode acrescentar... Cara, tem um monte de protocolo aí de recuperação muscular pra você acelerar o processo da recuperação. Mas você tem a necessidade de acelerar esse processo de recuperação? Porque uma das grandes paradas interessantes pra gente pensar sobre essa questão da recuperação é que o seu corpo, se inflamou o corpo, ele vai ter uma resposta a essa ação inflamatória. Então, até a própria resposta a ação inflamatória é um treinamento do seu corpo. Você inflama ele, ao invés de você botar anti-inflamatório, ao invés de você fazer o gelo, ao invés de você fazer a acupuntura, você deixar o seu corpo se curar. Porque aí você tá treinando essa ação de recuperação do seu corpo também. Só que se você já tem que voltar a treinar logo, cara, aí você pode acelerar com o tratamento, com a crioterapia, com o que tiver em mãos pra você fazer. Beleza? Este é o grande ponto. É onde você quer chegar depois dessa prova que você se arrebentou. Mas se você tá arrebentado, outro ponto pra você lembrar é por que você se arrebentou, meu querido. Você não deve ter treinado direitinho pra essa prova. Pra chegar arrebentado na prova, pensa nisso. Às vezes é melhor treinar um pouquinho mais pra você curtir a prova, porque quanto mais treinado você tiver, por mais que você faça força na prova, se arrebentar após prova, não vai acontecer muito. Beleza? Quanto mais treinado você tá, mais apto você tá pra segurar a pancada que vai ser essa corrida. Isso eu digo por experiência própria, por experiência de ver outros atletas, por conhecimento científico, quanto mais treinado você tá, mais acelerada será a sua recuperação. Um exemplo, porra, domingo passado fiz o melhor tempo da minha vida numa meia maratona, segunda-feira eu tava treinando normalmente. Ah, não fez força? Pô, fiz uma forcinha assim, cara, mas arrebentado? Não, não, pra quê? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje sobre como correr maiores distâncias. Lembre-se, planejamento é fundamental, lembrem-se, saber quem você é é fundamental e onde você quer chegar. Procure um profissional de educação física para te auxiliar nessa caminhada, ok? Procure mais informação, tenha consciência e para qualquer coisa estamos aí. Acesse corridaperfeita.com e saiba mais sobre como correr de forma consciente, como você pode trabalhar o seu corpo para você ter uma corrida mais prazerosa, para você preparar o seu corpo para aumentar as distâncias, para você estar mais apto. o seu corpo